Um menor de 16 anos foi preso pela polícia na delegacia de Sarandi durante a manhã tentando entregar drogas a um detento. O entorpecente estava disfarçado em meio às compras. As balas, na verdade, eram maconha, enroladas na forma de doce. Você pegou essa droga de quem? Ah, o pequeno do moleque lá que eu falei pro rapaz que já... Você já tem amizade com esse rapaz que você pegou essa droga há quanto tempo? Eu não tenho amizade com ele não. Eu passei lá, ele estava fumando baseado. Você passou, pegou baseado e trouxe pra delegacia? Ele estava fumando. Eu perguntei se ele tinha pra vender. Já tem quantas passagens na polícia já? Eu não tenho nenhuma passagem não, senhor. Essa é a primeira vez? Não é, senhor. É a primeira vez ou você nunca caiu? Nunca. Nunca caiu? Nunca não fico não, senhor. Ah, vocês os outros nem voltam lá. Durante este mês, várias pessoas foram presas na delegacia de Sarandi, tentando passar drogas aos presos. Mas mesmo assim, eles tentam, mas se dão mal. Isso hoje é o dia de entrega de compra aqui na delegacia. E ao ser revistado uma compra, foi encontrado junto com as balas, certa quantidade de maconha. Feita a maconha aqui pro detento e feita a minuciosa revista aqui, foi encontrada essa quantidade de droga. A revista aqui sempre é minuciosa. Pode ser que aconteça alguma falha, mas ultimamente, essa já é a quarta apreensão, né? Tivemos o caso do frango, da escovinha, do amaciante e agora mais uma mudada diferente que foi em balas, né? Balas que no interior dela tinha maconha. Então a gente está sempre atento aqui e avisando que em qualquer situação é diferente, nós estamos atentos aqui e nesse caso o rapaz vai ficar apreendido por tráfico de drogas.